Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Brandão. Eu sou a Juliana Dias. Nós somos diretores do Estúdio Daniel Brandão, um espaço que é uma escola de artes, é um estúdio de quadrinhos e de ilustrações, tanto encomendadas quanto autorais. Esse estúdio, do jeito que está aqui, nesse espaço, foi criado em 2002 e existe desde então com cursos diversos, com cursos de artes visuais diversas, dentre eles... Desenho básico para adolescentes e adultos, desenho para crianças, mangá, aquarela, ilustração, ilustração digital, teremos no futuro desenho avançado, enfim, diversos. E temos histórias em quadrinhos, né? O curso de histórias em quadrinhos, que é o meu preferido. Eu sou professor do curso de desenho e do curso de quadrinhos, mas nós temos uma equipe fantástica também, trabalhando com a gente, tanto na diretoria, quanto dando aula, né? Pessoas como Blenda Furtado, Miguel Felício, Luiz Carlos, Lara, Juliana Rabello... Rodrigo Mendes, João Bosco, os professores... São artistas de altíssimo nível, professores incríveis, a gente tem muito orgulho deles, assim como a gente tem muito orgulho também dos alunos que já passaram pelo estúdio e que estão espalhados pelo mundo todo, trabalhando com quadrinhos, com ilustração, com aquarela, e aqueles que não estão trabalhando, mas que estão usando a linguagem das artes visuais para o seu crescimento pessoal, para o seu autoconhecimento, e para se comunicar melhor com o mundo. Por que não? Então, o Estúdio Daniel Brandão é um espaço que a gente quer a nossa vida, que a gente tem um orgulho imenso, que a gente cuida com um carinho gigantesco, e a gente convida vocês a conhecerem o nosso site oficial, que é... Estúdio Daniel Brandão .com Conhecerem o nosso Instagram, arroba Estúdio Daniel Brandão, o nosso canal no YouTube, no nosso canal no YouTube, inclusive a gente faz lives, tem um monte de aulas lá no nosso canal no YouTube, as gratuitas para vocês, demonstrações de desenho, entrevistas incríveis, algumas pessoas que eu entrevistei, inclusive, são nossos ex-alunos ou alunas, Então, venha conhecer, se você ainda não conhece esse espaço aqui em Fortaleza, no Ceará, venha conhecer o Estúdio Daniel Brandão. Até o final do ano de 2021, estaremos trabalhando 100% online, temos planos para voltarmos a aulas presenciais e a capacidade de receber pessoas no estúdio a partir de 2022, com todo mundo vacinado e seguro. Então, é isso. Vem desenhar sua história com a gente. Tchau.